Pedimos as bênçãos e a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Solicito a abertura da ata da sessão anterior. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, plateia, público que nos acompanha pela internet. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2013, 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 33ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Adriana Costa, Alex Nogueira, Francisco Cabrini, Josué Kerst, Alexandre Gutfrid, Ismael Padilha, Paulo Horácio, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei de Oliveira e Wilson Mota. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, fez a leitura da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário, vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos. Em seguida, procedeu à leitura das providências da mesa. Não havendo inscritos para o espaço de oradores, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou o sordo do dia. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 1541-2013, iniciativa do prefeito, com a súmula, autoriza a abertura de crédito adicional no programa vigente, no valor de R$ 9.658.000,00 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 1542-2013, do Executivo Municipal, com a súmula, transfere imóvel por doação de propriedade do município ao Estado do Paraná, conforme especifica. Aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer conjunto 105 da Comissão de Justiça e Redação e 90 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1529, de iniciativa do prefeito. Aprovado por unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto 1529-2013, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, no valor de R$ 8.645.961,14 e da outras providências. Aprovados por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer conjunto 120 e 105 da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1537, de iniciativa do prefeito municipal. Aprovado por unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto 1537, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 121.394,37 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto 121 e 107, Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1548, iniciativa do prefeito municipal. Aprovado por unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 1548, de iniciativa do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, no valor de R$ 2 milhões e da outras providências. Comentário o projeto, os vereadores Ismael Padilha, Paulo Horácio, Francisco Cabrini, Pedro de Lima, Alex Nogueira, Roberto Motti e Pedro Nogueira. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 136, 146, 147, 49, 50, 51, 52, 53, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Francisco de Oliveira. Aprovados por unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 106, 107, 108, de autoria do vereador Alexandre Gruthfried. Aprovados por unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 021, 026, 027, do vereador Josué Kersten. Aprovados por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 30, da vereador Francisco Cabrini. Aprovado por unanimidade. Vindada a ordem do dia, fizeram uso da palavra no espaço destinado à explicação pessoal os vereadores Alexandre Gruthfried, Josué Kersten, Pedro de Limes, Maio Padilha, Vandeleide Oliveira, Paulo Horácio, Roberto Mota, Alex Nogueira e Adriana Cossi. E não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente, o vereador Pedro Nogueira solicitou registro na ata dos trabalhos desta sessão os vós de pesar a família do senhor João Cântini e também a família do padre Aldo Seidão, ex-pároco de Araucária. Informou os vereadores que o projeto de lei 1551, que trata do orçamento municipal que estima receita e fixa despesa para o exercício 2014, está aberto para recebendo emendas e o prazo acaba na sessão do dia 25 de novembro de 2013. Agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declaram encerrada a sessão. Esta era a ata, presidente. Em discussão, a ata que acabou de ser lida. Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex Nogueira, faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, público-presidente, boa noite a todos. Justificativa do presidente da Câmara, Pedro Gilmar Nogueira, pelo não comparecimento na sessão. Requerimento 128, 129, da autoria do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, de autoria da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Projeto, ofício do gabinete 302, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1557, barra 2013, de autoria do prefeito municipal em exercício, Rui Sérgio Alves de Souza. Ofício do gabinete 302, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1559, barra 2013, também de autoria do prefeito municipal da Aralcária. Ofício do gabinete 306, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1560, barra 2013, também do prefeito municipal. Ofício do gabinete 307, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1561, barra 2013, prefeito municipal. Ofício do gabinete 309, barra 2013, encaminhando o projeto de lei 1562, barra 2013, de autoria do prefeito municipal. Ofício do gabinete 3010, encaminhando o projeto de lei 1563, barra 2013, também do prefeito municipal. Ofício 311, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1564, barra 2013, também de autoria do prefeito municipal em exercício, Rui Sérgio Alves de Souza. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura das providências da mesa. Providências da mesa, ofício 214, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1541, barra 2013, de iniciativa do executivo, aprovado nas sessões nos dias 6 e 11 de novembro de 2013. Ofício número 215, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1542, barra 2013, iniciativa do executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 6 e 11 de novembro de 2013. Ofício 216, de 2013, para o prefeito, encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 11 de novembro de 2013. Eram essas as providências da mesa. Solicito ao vereador Alex Nogueira se há oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Areias Horácio. Vereador, o senhor tem 30 minutos. Vou falar aqui da minha cadeira original mesmo. Se é só esclarecer à câmara e à plateia e aos ouvintes que nos acompanham pela internet, acerca do... Na sessão extraordinária realizada na quarta-feira da semana que antecedeu os feriados, eu fiz um pronunciamento acerca do julgamento do recurso especial em Brasília, a qual deu uma repercussão bastante grande, tanto na imprensa, na imprensa local, na internet, no Facebook, no executivo, no legislativo. Eu recebi algumas ligações e uns telefonemas. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos. E, primeiro, dizer que não se trata absolutamente de uma questão pessoal com ninguém, que qualquer que seja que escreva no jornal ou na internet, e que ali expressa sua opinião. Eu, na verdade, até faço aqui uma espécie de uma meia-culpa em relação ao que falei em referência ao senhor Genildo Carvalho, porque até fui procurar o Genildo para conversar com ele, ter uma discussão sobre o tema, e até divulgo aqui, relato com os colegas, e eu diria para o Genildo, falar para ele, e se ele estiver me acompanhando, vai diretamente o recado para ele, e dizer pelo respeito que eu tenho, principalmente com as pessoas que se dedicam a algum tema, independente de serem formados ou não, e vão atrás para discutir e aprender determinado assunto. E eu vou falar para o Genildo o que minha mãe falou para mim em 1986, se eu não me engano, quando eu pretendia, por um motivo pessoal, parar os estudos e não concluir um curso que fazia na época do terceiro grau. E minha mãe puxou a minha orelha e disse que o tempo passava do mesmo jeito, estudando ou não. Então, era uma opção, já que eu estava matriculado, que concluísse. Então, eu ia sugerir para o Genildo, já que ele detém um conhecimento bastante profundo da área do direito, e está acompanhando para e passo os processos que tramita em Brasília, no Estado do Paraná, no Tribunal de Contas, no Executivo, inclusive motivando alguns processos desta ordem, que ele volte ou conclua, e volte aos bancos e se dedique ao estudo do direito, porque, além de levar jeito para o troço, ele gosta de estudar o tema. Então, aqui vai a minha saudação e o respeito pelo Genildo, mas sugerir a ele que concluísse e que fizesse o exame de ordem, e não tenho dúvida que ele não terá dificuldade nenhuma nesse tipo de qualificação, porque ele realmente me causou surpresa, o tanto que ele realmente entende e acompanha os referidos processos envolvendo as principais figuras do Executivo, tanto atual quanto o ex-prefeito. Então, o Genildo vai a essa menção. E com relação ao doutor Genésio, eu também, vai aqui um respeito ao doutor Genésio, conheço desde 1983, lá se vão muitos anos aí, se até for fazer essa conta, há uns 30 anos aproximadamente que o conheço, e mesmo tendo um ano pouco distante, que nesses 10 meses aí de mandato, conversei poucas vezes com o doutor Genésio, mas em razão do que eu falei aqui na quarta-feira, e foi noticiado em uma das rádios do município, e pegaram a cópia e colocaram como entrevista minha, e tudo bem, porque eu mesmo concordei com isso, e houve uma discussão muito séria ali com o doutor Genésio, contra o meu posicionamento, e aqui vai também que eu respeito, respeito os cabelos e a barba branca do doutor Genésio, que há tantos anos se dedica pela questão pública, e na advocacia também exerce de maneira exemplar sua profissão, mas que eu respeito, sem querer concordar com o posicionamento do doutor Genésio, mas eu respeito, acima de tudo, pelo profissional que é, e assim espero também que seja respeitada a minha opinião, aqui do exercício democrático do meu mandato como vereador, que não exige formação como advogado ou qualquer outra. Eu sempre digo que o político pode ser presidente da República, ser um diploma, e um bom presidente, como tivemos o caso do ex-presidente Lula, mas o vereador tem seu valor pelo fato de estar aqui, independente, não é o diploma que o faz, o vereador está aqui, e quando falei naquele dia, falei também como advogado, mas falei também com alguém que exerce um mandato soberano e democrático, e eu acredito que não só a mim, mas aos outros vereadores todos, merecemos o respeito e a consideração devidas, e se por algum motivo o que eu falei veio a ofender um ou outro, vai aqui minhas desculpas, do ponto de vista pessoal, não me lembro de ter atacado nenhum pessoalmente, mas fica aqui o registro, seu presidente, para que essa situação não se leve para o lado pessoal, do jeito que algumas pessoas fizeram questão de, nos últimos uma semana e meia, duas semanas, de levar para o lado pessoal, uma situação que para mim é uma questão até técnica, de interpretação de uma decisão monocrática do ministro, decisão ESC foi publicada, se não me engano, no dia 11, e já surtiu os efeitos necessários a partir daquela data. Então, esses eram os comentários, presidente. E fazer aqui um registro, só para constar em ata, da participação do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, representando o Legislativo, nesse último final de semana, no sábado, do Campeonato de Alterofilismo Fisiculturismo, e acho que, como é que é o nome lá, Vanderlei? Garoto Fitness? Fitness. E esteve lá representando, e foi jurado, demonstrando conhecimento na matéria sobre o tema, e está com a imagem publicada no Facebook, e parabéns pela... Não foi viajar, ficou aí no sábado, representando o município, representando a Câmara Municipal num evento do município. Era esse o comentário. Só comentar também, já que o tempo permite, estive com o vereador Alexandre Gutfried, na posse do CONSEG, do Conselho Municipal de Segurança, a qual, naquela data, junto com o vereador Gutfried, nos comprometemos em liberar e oferecer à Câmara para que essa apoie as medidas do CONSEG, né, vereador? Porque os outros vereadores não puderam participar, o vereador Vanderlei também ia representando o presidente, também não pôde, mas percebemos ali um distanciamento, infelizmente, de alguma forma, do poder público em relação ao CONSEG, e a história do CONSEG em Araucária. Então, já vamos ter uma reunião com, até já convido os vereadores, vai ser agendado para logo uma reunião com o novo presidente do CONSEG, o Paulo, e estive com contato com o deputado Francis Kine, o mesmo encaminhará uma emenda do governo federal para a área de segurança, algo em torno de 300 a 400 mil reais, num projeto que, coincidentemente, era um projeto que o Paulo, o presidente do Conselho, também já discute, e estuda há bastante tempo, que é um programa de segurança, de vizinhança segura, nos modelos de Neighbor Watch americano, onde há que se fazer um trabalho de monitoramento e supervisão no próprio bairro. E o CONSEG vai ter papel preponderante. Então, só registrar, esse foi um evento que participamos no nome da Câmara. Isso aí, seu presidente. Obrigado, vereador, pelo tempo. E até dando uma justificativa em questão do Garota e Garota Fitness no final de semana, é um evento onde vem também pessoal de vários lugares do estado do Paraná, onde tem várias academias aqui do município. Uma participação bem bacana, onde vem pessoal de Santa Catarina também. E estivemos lá, sim, representando. Uma pena que fizeram uma festa com uma foto, uns caboclos, sem camisa, meio forte lá, e eu no meio. Daí lascou tudo, mas tudo bem. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Sim, senhor presidente. Eu tenho um comentário só a fazer, com relação da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa noite, líder do governo. Em relação ao ofício, podia me passar, por gentileza, uma circular com o secretário de Obras? Perador Ismael, por gentileza, aqui, só fazer uma leitura breve. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, eu vou sugerir uma medida para a gente votar em... Para a gente colocar em votação, porque o secretário de Obras, ele tomou, fez um comunicado para a população, destinado aos vereadores, copa o prefeito, secretário de Finanças e Jornal Popular. Então, como ele já adiantou, e colocou o Jornal, o Popular, e só notificou a Câmara, eu gostaria de sujeitar ao plenário, depois, na ordem do dia, um pedido, talvez, de convite ou convocação do secretário, para que ele pudesse participar de uma reunião conjura da Comissão de Finanças. E, aqui na presidência, para esclarecer os detalhes dessa medida, que ela visa, claro, está anunciando que não vai ter mais retirada de entulho, tapa-buraco, manutenção de estradas rurais, obras de pavimentação e andamento em função da não liberação de requisições e material de serviço. Nós queremos saber se é o problema da não liberação da requisição ou se é falta de recurso. Porque, se for falta de recurso, for justificada, eu acho que esse documento, que dá natureza pública e oficial, já que ele é o secretário e assim o fez, assinou e tomou a circular, para a gente entender essa responsabilidade. Do jeito que fizemos a reunião com o hospital, na semana, vereador, talvez convocá-lo para que peça um esclarecimento. Só amamos o secretário de Finanças, o secretário de Governo, a parte, junto com a PGM, para saber, porque dá a entender o que parece que não vai ser executado de serviço, porque não for liberado as requisições. Mas, se não for liberado as requisições, porque está se fazendo caixa para pagar o 13º, os compromissos, pagar o hospital, pagar a saúde, pagar uma série de coisas, aí é um outro assunto. Então, seria uma outra justificativa. E, ao passo que a Câmara tem aprovado, e aqui posso falar pela Comissão de Finanças e pelo plenário, temos aprovado todos os projetos e abertura de crédito adicional suplementar para aquela secretaria, até em regime mais do que urgência, urgentíssima, porque sempre que assim o faz, assim que requer, assim o fazemos aqui na Câmara Municipal. Mas era só para colocar esse requerimento, na hora do dia, requerimento que faça o verbal, para que se a Câmara autorizar, que a gente faça o convite ou a convocação para a participação do secretário na Comissão de Finanças e na Presidência. Presidente, era isso. Obrigado. Eu até vejo que, no dia de amanhã mesmo, nós podemos fazer esse convite como presidente, representando o vereador e presidente dessa casa, Pedrinho Nogueira, no dia de hoje. Digo que, no dia de amanhã mesmo, nós vamos fazer, então, o convite ao vereador Clodoaldo, até porque ele mandou, com certeza, ele vai nos explicar melhor, para que sabemos que tem aqui, por exemplo, um projeto que vai para a segunda votação hoje, justamente para a secretaria, que é um crédito de 2 milhões aí, e até para que todos fiquem sabendo, porque a população, ao ouvir aqui, um relato desse, vereador Paulo, nem vai entender o que está acontecendo. Então, escuta aqui, vai ouvir agora um ofício desse, dizendo que não tem recurso. Daqui menos de 10 minutos, nós estamos votando aqui, em segunda votação, uma liberação de 2 milhões para a secretaria. Falar o que está acontecendo, tem ou não tem? Então, a população não vai entender. Mas eu não tenho dúvida, o secretário Clodoaldo, no dia de amanhã, a gente está convidando, quanto antes ele vem, vai nos atender a esse convite. E, se possível, até para a quarta-feira de manhã, vamos ver se ele tem esse tempo, né, doutor José? E que venha aqui, todos nós, participar juntos. Então, fica um pré-convite já, mas para a quarta-feira, às 10 da manhã, a gente bater esse papo com o secretário de obras aqui na presidência. Pela ordem, presidente, é só também concluir a fala das comissões. Você veja bem, presidente, e senhores vereadores. Semana passada, se não me engano, o Paulo que me corrige, que o Paulo estava junto, e o Vanderlei estava junto, e o presidente Pedro Nogueira estava junto. E o Clodoaldo veio aqui e pediu para que nós aprovássemos o projeto, que era importante, que tem prazo. Se nós não aprovarmos, nós perdemos o prazo desse recurso do Estado. Dois milhões de reais. O que eu já falo, presidente, foi bastante feliz na sua fala, porque esse papel está circulando na cidade. Essa nota aí está circulando na cidade. Então, quer dizer, Secretaria de Obras não tem dinheiro. Secretaria de Finanças não paga as inquisições que a Secretaria de Obras já determinou fazer, fez pedido para determinado serviço. Então, quer dizer, agora chegou hoje, a tarde, em todos os gabinetes, mas isso já, durante o dia, está correndo na cidade. Já foi notificado o prefeito, está aí, o prefeito, Secretaria de Finanças, e o Jornal Popular, para que o Jornal Popular coloque na nota de amanhã. De amanhã. E nós estamos agora aqui, já em segunda discussão, nós vamos votar dois milhões de reais para a Secretaria de Obras. Então, é válido o teu pedido, Paulo Vanderlei, para que o Secretário de Obras venha aqui, como veio o Secretário de Saúde, a Secretaria de Planejamento, vieram dar uma explicação de como está funcionando o hospital, e nós ficamos aqui mais de três horas discutindo para isso, para a gente entender o funcionamento do hospital. Então, o Clodoal tem que vir aqui para explicar. E já acho que está errado, porque antes de ele fazer essa nota, ele tinha que estar pedindo para que os vereadores, conversado com os vereadores, para explicar essa situação. Quer dizer, agora já lançou para a população, já jogou para a população. Então, quer dizer, nós estamos aprovando aqui para aqui. Quanto de dinheiro, Paulo, você que é de finanças, quanto de dinheiro, você que é da comissão, já foi aprovado para a Secretaria de Obras? Ah, até vou chamar esse dado oficial depois na comissão, mas é um valor... E é bom, Paulo, você, como vocês que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento, eu não lembro mais quem são os dois mesmos, mas você... Eu, o Vanderlei e o Roberto. Você, o Vanderlei e o Roberto, para trazer, Paulo, para a próxima sessão, os dez meses de administração do prefeito Lisandro, quanto de dinheiro nós já aprovamos para a Secretaria de Obras. e agora nós não temos condições. Já foi feita a licitação aí, eu tenho conhecimento que uma empresa de Campo Largo ganhou a licitação, não sei quem é a empresa, mas sei quem é de Campo Largo. Para tapa-buraco, para entulho, para isso. Então, quer dizer, a licitação está feita. O dinheiro para a licitação tem, porque você não pode fazer a licitação sem ter dinheiro. Então, o dinheiro tem. Agora, nós só não vamos fazer os serviços emergenciais, que é o tapa-buraco, que é o entulho, que é fazer, e tem aí também, que não vai ser feito, as estradas rurais. As estradas rurais, quer dizer, o nosso coluno já está capengando, já não tem condições de sair, de tirar a sua lavoura da roça, e agora nós não vamos ter mais nada. Já não tem, já tem o mínimo. E agora nem o mínimo nós não vamos ter. Então, eu acho que tem que ser urgente, presidente. Isso, eu já estou aprovando, Paulo, pelo requerimento verbal que você está fazendo aí, e o senhor, no término da sessão, convoca os vereadores e já... Ele já está assistindo, né? Porque o Clodoaldo está mais na frente do que muita gente. Então, ele já está sabendo e eu convoco ele amanhã, 10 horas da manhã. Já que não tem nada na secretaria mesmo, ele vai ter tempo de vir aqui, às 10 horas. Bom, nós vamos fazer esse convite para amanhã, vereador, não tenha dúvida disso, porque amanhã já tem marcado com todos os vereadores uma reunião às 10 da manhã, com a empresa que está vindo aí. A parte da tarde também já tem reunião das comissões. Então, na quarta-feira é um tempo ágil para que a gente resolva e dê uma resposta à comunidade. E a gente vê também o que vai ser na imprensa, né? Para calibrar bem. E eu acho que esses 2 milhões, o Ismael está falando... Desculpe insistir na discussão aqui, porque isso foi para a patrola do Pedrinho da Gazeta e do Cabrini. Isso aí nós podemos mexer. Senão o Cabrini, Deus me livre. Ele está querendo a patrola lá. Mas nós vamos mexer, vereador, nós não vamos mexer, nós estamos aí aprovando 2 milhões para comprar essas máquinas. Mas se nós vamos comprar as máquinas e não vamos atender a população, então até fica aí o questionamento da questão da... Nós vamos ter que aprovar, porque senão nós vamos perder o prazo no Estado. Isso. Mas vem as máquinas. E não vai ser feito nada para nós, agricultores... Mas as máquinas são ano que vem, vereador, não é agora? Ok. Não havendo mais nada a tratar pelas comissões, passaremos à ordem do dia. Solicito ao vereador Alex Nogueira Reais e 14 centavos e das outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 1529, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Solicito ao vereador Alex Nogueira que faça leitura do projeto de lei número 1537, barra 2013, da iniciativa do Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1537, barra 2013, suma, autoriza, abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 121.394,37 e das outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 1537, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do projeto de lei, de segunda votação, do projeto de lei número 1548, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Discussão e votação do projeto de lei 1548, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal, autoriza, abertura de crédito adicional especial no orçamento, no valor de R$ 2 milhões e das outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao plenário se podermos ler em bloco todos os requerimentos. Doutor José, você concorda? Concordo. Então, solicito ao vereador Alex Nogueira que faça leitura de todos os requerimentos em bloco. Requerimentos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, todos da autoridade do vereador Alexandre Gottfried. Requerimentos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163. Todos da autoridade do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, o nosso presidente da noite. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Informamos aos vereadores que o projeto de lei número 1551, barra 2013, que estima a receita e fixas despesas do município para o exercício de 2014, está aberta para recebimento de emenda e o prazo acaba na sessão do dia 25 de novembro de 2013. Não havendo mais nada a tratar, passaremos, destinamos aí as explicações pessoais. Como primeiro inscrito, o vereador Pedro da Gazeta. O senhor tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham a sessão de hoje, queria agradecer aqui primeiro a presença do nosso prefeito Iguajuvira, o André, e também o nosso diretor, o André, que está ansioso pela patroa. Também a presença do Pérsia, que se faz presente aí hoje. O motivo da inscrição, eu queria comentar até sobre se comunicar com o dono que mandou para a Câmara. Que é importante o que o Paulo falou. Nós temos que ver mesmo pelo seguinte, que... Se não me engano, amanhã de amanhã, acho que amanhã que tem uma reunião de secretário. Não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que o prefeito exercício, agora o Rui, também deve ter empenhado nessa situação aqui. Porque a questão do interior hoje está virada um caos da estrada interior. Separar esse serviço aí, acho que mais uma semana vai encalhar a casa. Se chover novamente, não dá para andar na estrada interior. Ontem estive em Guajuvira, e foi arrumado lá faz uns 20 dias, mais ou menos. Com essa chuva que deu, a estrada virou um caos. Não dá nem para andar, não. Tem buraco para tudo que é lado lá. Mas eu tenho certeza que conversando se entende. Eu acho que amanhã mesmo, acho que o nosso prefeito vai conversar com o secretário de Finanças, e ele vai liberar dinheiro para a Secretaria de Obras. Porque não pode parar. Que nem ele fala aqui que é serviço que tem que ser feito, não tem como parar. Tapa buraco. Tudo que é lugar de Araucá, você vai, tem buraco. Buraco você tampa hoje, essa chuva vai quedar e arrebenta tudo novamente. Estrada rural, um caos. Então, com certeza, o nosso prefeito Rui, amanhã ele vai conversar com o secretário de Finanças, e vão arrumar dinheiro para a Secretaria de Obras. Porque não é possível parar esse serviço. Outro motivo da minha inscrição, gostaria só de falar aqui, o Casca se faz presente aí, que o nosso time da Câmara já está no semifinal, né Casca? E o Casca me garantiu hoje que a Câmara vai ser campeã, vai trazer a taça para a Câmara. Então, parabéns, era isso que eu tinha para falar, senhor presidente, muito obrigado. Alexandre, você abre o olho, porque acho que vão levar teu assessor embora. Teu pupilo. Vai te tirar o casco. Só leva o Casca se levar no colo. Olha, vou dar um jeito. Como próximo inscrito, o vereador Josué Kersten. O senhor tem cinco minutos. Se lhe diz para o senhor presidente, nobres vereadores, eu queria fazer um comentário aqui a respeito do que foi colocado aqui no plenário da Secretaria de Obras. Primeiro, que a prefeitura, o próprio prefeito, o Lisandro, havia dito, já há algum tempo atrás, que ia fazer todos os esforços para conseguir chegar no final do ano, conseguindo levar adiante o pagamento do 13º, do funcionalismo, e os salários regulares e o resto teria dificuldade. E é isso que nós estamos vendo hoje na prefeitura. Está se tentando levantar os recursos necessários para pagar o salário de novembro, de dezembro e a outra parcela do 13º. E para que isso possa se concretizar, não está existindo liberação de recursos. Então, não é questão do secretário de Finanças ter que liberar, mas é que não tem dinheiro para liberar. Para vocês terem uma ideia, agora, o hospital estava com problema, acho que na reunião deve ter sido comentado isso, o hospital estava com problema, e foi disponibilizado R$ 700 mil para repassar para o hospital, para o hospital pagar os plantonistas. Esse R$ 700 mil foi disponibilizado, foi tirado do fundo de reserva para o 13º, que era o único lugar onde tinha dinheiro. é ali onde está sendo guardado, gotejado o recurso para pagar o 13º, que é um, entre aspas, é um dinheiro extra agora, para o final do ano, extra, porque não tem. Então, o dinheiro do pagamento do funcionalismo em novembro estava assegurado, e para o 13º estava se juntando recursos. aí desses recursos se tirou R$ 700 mil para pagar o hospital. E agora vai ter que arrumar os R$ 700 mil de volta para pagar a metade do 13º. Então, nós estamos enfrentando uma crise gravíssima, que o prefeito até tinha alertado, que nós teríamos problemas se nós conseguíssemos, nós iríamos levantar a mão para o céu se conseguíssemos chegar no final do ano com a máquina andando parada, praticamente, mas pelo menos com os recursos para o funcionalismo em dia. E o que o engenheiro Clodoaldo, secretário de obras, fez aí foi explicitar uma situação que já foi, inclusive, comentada numa reunião que não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para saúde, não há dinheiro para educação, não há dinheiro para obras, não há dinheiro para nada. Então, realmente, essa é a situação da prefeitura. não existe recursos. Quando se fala que nós aprovamos aqui na Câmara e aprovamos mesmo um contingente grande de recursos, não só para a Secretaria de Obras como para outras secretarias, mas no caso, principalmente, da Secretaria de Obras, a maioria dos recursos eram verbas carimbadas já, para compra de equipamento, para asfalto, para fazer programas, para fazer empréstimo lá no Paraná Cidade. Então, recursos livres, eu não sei, Paulo, você que é o secretário, o secretário que é o presidente da Comissão de Finanças, se nós aprovamos recursos livres para a Secretaria. Eu vou fazer esse levantamento para a próxima sessão. Pois é, eu não me lembro se nós levantamos. Eu sei que nós, que nem hoje, dois milhões, mas dois milhões carimbado. Então, não é recurso livre que dá para você utilizar nesses procedimentos que ele colocou aí no papel. Então, realmente a prefeitura está vivendo essa situação difícil. E a gente, infelizmente, vamos ter que agora ir aos trancos e barrancos até 30 de dezembro. E daí esperar que no ano que vem, com um novo orçamento, com mais recursos que nós vamos ter, a gente vá ter possibilidade de desenvolver algum trabalho. lembrando, lembrando, eu já fiz isso em algumas reuniões, já coloquei, que o ano que vem nós teremos problemas também com relação ao funcionalismo. Nós teremos um aumento na folha, de aproximadamente na folha, eu calculo, de em torno de 17% a 18%. Daí para mais, porque nós vamos dar 7% em fevereiro, aí tem o decídio do mês de junho, vai dar em torno de 6% a 6,5%, e tem mais os avanços. Então, você veja bem, uma folha de 21, 22 milhões vai ser comprometida em mais de 3 milhões por mês, até a metade do ano. Até a metade do ano. Então, vai ser um ano difícil também. Então, realmente, nós vivemos essa situação e na matemática não existe mágica. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Infelizmente. Doutor Júza, como líder do governo, a tua explicação é muito importante, é o que a gente vê no dia a dia. Diferente do Pedrinho, que é do PMDB, que disse ali que basta conversar com o prefeito em exercício ruim e que vai ser resolvido. Até me chamou a atenção. Eu não sei se é um confronto de PMDB com PT, mas foi isso que o vereador disse. Ou a sacanagem que o senhor tem, né, vereador? O vereador Ismael, como o próximo inscrito, o senhor tem 5 minutos. O Pedrinho sempre brincou com o... E o Rui sabe também o tamanho da encrenca que ele pegou nesses 40 dias que ele está administrando a prefeitura. Ele sabe do compromisso e sabe que tem coisa que não existe como fazer. quando você tem, Paulo, quando você tem um... Você ganha uma eleição, você ganha eleição com um grupo. Quando você leva esse grupo para ter a ajudar na administração é porque você confia 100% nesse grupo que está ali. Nesse papel que o secretário de obras enviou a nós aqui na Câmara é aquela volta a falar na espingarda do Barnabé. Antes de ele ter feito isso aqui, volto a falar, Wanderlei, antes de ele ter feito isso aqui, ele tinha que ter reunido os vereadores, explicado a situação como que estava, pedido para o secretário ou reuniu os secretários e quando, porque quando é para você ser beneficiado você reúne as pessoas que vão te ajudar nesse benefício. Quando você é para tirar você não precisa de ninguém. Então, o Josué explicou aqui muito bem a situação que a prefeitura está vivendo mas infelizmente, Josué, isso aqui está na população. Isso aqui está na população. Inclusive, quem me trouxe isso aqui chegou a dois. Um de uma pessoa que mora no tropical e o outro é do gabinete da Secretaria de Obras. Então, o Clodoaldo tinha que ter, antes de enviados aqui para cá, conversado com os vereadores a situação para ver de que forma que nós vereadores poderíamos ir lá conversar com o secretário de finanças para ver se realmente existe dinheiro ou não existe para amenizar como nós fizemos com o hospital. Então, essa espingarda ao Bardabé aqui está para acertar o prefeito e está para acertar o secretário de finanças e vai servir a espingarda vai servir ao Jornal Popular. Então, essa questão da... O Pedrinho falou ali, o Pedrinho pela primeira vez nesse mandato eu vejo ele ver que a corda está apertando o pescoço dele também. Ele está preocupado com a cidade lá na questão do Guajuvira porque nós estamos aprovando dois milhões que é para comprar máquina mas agora nós não sabemos se essa máquina vai para o Guajuvira ou... Não é, Josué? Então, é esse questionamento que a gente faz, esse pedido que a gente faz que o presidente deve fazer no final da sessão convocando o secretário de obras para vir aqui explicar essa situação eu acho que infelizmente o Clodoaldo foi infeliz a hora de divulgar isso aqui. Porque quando você está em situação em situação que você está se preocupando com a sua secretaria eu falei o Vanderlei estava junto e o Paulo estava junto. Quando o Josué já foi secretário e quando o prefeito leva e convida as pessoas para ser secretário para ser do seu primeiro escalão o senhor Roberto por gentileza o senhor senta ali que eu eu estou concluindo mas o senhor está lá conversando e o presidente vai perder o fio da miada o vereador. Então quando você você faz essas reivindicações Josué quando você foi convidado para ser secretário de saúde em outras administrações inclusive na do Lisando foi porque o Lisando achou que você era o melhor para exercer aquela pasta e você foi convidado para você resolver os problemas. Nós vereadores aqui nós ajudamos o prefeito nós aprovamos projeto para determinadas secretarias para o prefeito para fazer a nossa parte para que a máquina ande. Se o secretário Josué ele não tem condições de administrar só administrar com dinheiro você administrar a sua casa com muito dinheiro é fácil. Você administrar a sua casa com salário mínimo que é difícil. Então quando você está passando dificuldade e você começa a brigar com o filho com o esposo pode ter certeza que vai tudo para o pau. Agora se você conversar tira a receita daqui vamos diminuir no ônibus você vai de a pé para o colégio às vezes eu comprar um caderno de sem folha vão comprar um de 30 então aí você vai colocando em ordem. Então ali eu acho que o Clodoaldo infelizmente eu discordo desse documento que ele mandou aqui para a Câmara que é um documento já que foi protocolado é um documento que ele foi infeliz em mandar para a população e eu acho que ele está ali para resolver como eu falei para ele estou falando aqui falei na cara dele ele foi escolhido pelo prefeito para resolver os problemas agora o que ele não pode é jogar responsabilidade para o prefeito não pode jogar responsabilidade para o secretário de finanças ele tem que ter uma união com os vereadores conversar com o secretário agora mandando recado para o secretário assim é coisa eu lembro que eu fazia isso no colégio eu fazia isso aqui na escola quando eu tinha estava no segundo ano primário então o Clodoaldo que me desculpe mas ele vai ter que vir aqui na cama explicar para nós vereadores o que realmente está acontecendo e de que forma seja humilde o Paulo não foi agora aqui sabe a pessoa que volta atrás e reconhece os erros você agora aqui em público está pedindo desculpa para o Genildo e para o Genésio então por que ele não pode reconhecer o erro e vir aqui conversar com a gente obrigado presidente como próximo inscrito o vereador Betão Roberto Motzer tem cinco minutos eu gostaria de comentar alguns fatos que eu acho importante nós discutimos aqui debatemos muito na gestão passada a questão das agentes comunitários de saúde e no meu entendimento elas são fundamentais no combate às endemias na prevenção de doenças como um todo e também no meu entendimento se comparado com o salário médio que os funcionários recebem apesar de que as agentes comunitários de saúde é um programa do governo federal que a gente já sabe que elas não são funcionárias do município com vínculo estatutário de trabalho mas elas são por outro lado funcionárias em função de que prestam o serviço para o município dentro de um programa que é do Ministério da Saúde e eu particularmente tenho certeza absoluta que esses funcionários prestam um grande trabalho para a saúde o Congresso Nacional está votando essa semana o piso nacional das agentes comunitários de saúde então a gente está numa torcida para que isso realmente se consolide e a partir desse piso com a contrapartida que o município já faz aqui em Araucária que elas possam daí ter uma remuneração melhor então a gente torce para que isso ocorra em relação a um outro tema que eu gostaria de colocar que eu não tinha uma opinião formada e aqui vale dizer uma coisa que toda vez que você discute uma situação não é que você é contra aquele gestor que na época fez aquele tipo de trabalho por exemplo a questão da Arquelaude Almeida Torres eu não tinha ainda uma posição formada em relação a mudança ou não do fluxo da Arquelaude Almeida Torres mas hoje eu tenho essa opinião e gostaria de externar isso em função de que um comerciante me colocou e me convenceu da seguinte forma toda cidade quem está no bairro Josué ele vindo pela Arquelaude Almeida Torres ele passa o comércio da Arquelaude que já é um comércio consolidado para chegar no centro então se esse se essa pessoa que é um consumidor se ele está passando na Arquelaude Almeida Torres vindo do bairro para o centro a possibilidade dele parar e comprar alguma coisa nesse comércio é muito maior do que ele vindo do centro com certeza já estava vindo de Curitiba já passou por centenas de comércio e vai passar pelo comércio central para ir para o bairro então a possibilidade dele parar no comércio da Arquelau para comprar alguma coisa é um algo assim remoto a não ser que ele já seja cliente de determinada loja então esse argumento me convenceu de que o fluxo da Arquelau deveria ser invertido deixa aquela mão dupla para cima lá da escola do jeito que já está mas dali para baixo ao invés de você vir do bairro às vezes você ir do centro ao bairro para que você possa descer Arquelau e uma das coisas também que me convence é aquele critério urbanístico que é uma máxima até que diz o seguinte você nunca facilita a saída do cidadão da cidade para o bairro você sempre tem que facilitar a vinda do bairro para a cidade né porque e se considerar que a Arquelau é uma avenida já consolidada você deveria fazer com que o cidadão viesse pela Arquelau de Almeida Torres e retornasse por aquela outra avenida né que a Miguel eu tenho um minuto para concluir sim senhor senhor presidente então na minha opinião eu acho que deveria ser dessa forma em relação aos trabalhos aos serviços da prefeitura eu defendo a ideia de que você aquele secretário que está mais trabalhando e que às vezes não consegue fazer tudo porque a secretaria realmente é grande ele tem que ser menos penalizado apesar de que o fato é que a área rural as ruas as estradas rurais estão realmente abandonadas isso é ponto pacífico mas aí vem de encontro daquilo que a gente conversou aqui e defende de que a prefeitura deveria ter um parque de máquinas próprio pelo menos em torno de 50% e 50% você depois loca por que que você deveria ter isso porque a gente poderia a partir do momento que a prefeitura tiver esses equipamentos próprios você pode fazer uma lei municipal e instituir uma estrutura já de máquinas para cada subprefeitura a subprefeitura tem que funcionar com determinada quantia de máquinas o mínimo de máquinas necessário é determinada quantia que a gente poderia definir e até instituir por lei um projeto desse mas nós ficamos à mercê de alugar máquina velha que não presta serviço que caco velho que vem ali e que eles deixam à disposição para ser alugado então é um problema sério agora eu também não vou aqui defender o prodoaldo mas eu gostaria de colocar uma situação já estou encerrando viu presidente às vezes aquela pessoa que está gastando mais o orçamento é cobrado mas vamos e venhamos tem ver esse secretário tão incompetente que ele não consegue gastar o dinheiro da secretaria nem que você queira fazer ele trabalhar ele não consegue gastar então esse também tem que ser mais cobrado do que aquele que está gastando o orçamento pelo menos está atendendo se está deficiente um setor é um erro mas pelo menos está atendendo um outro setor eu vim agora do bairro eu vi que aquela rua paralela com a Arquelau ali que está sendo executado o asfalto ótimo pelo menos está se fazendo alguma coisa o pior é quando você não dá a resposta o caso da Arquelau cadê a resposta vai ficar vai modificar ou não vai diga sim ou não mas diga porque existe também uma teoria que diz olha seja quente ou seja frio mas não seja morno que eu te vomito porque daí você não dá a resposta então eu quero aqui parabenizar o Clodoal pelo fato de que que ele me colocou Roberto eu só não faço porque não me dão instrumento para executar me dê o instrumento e o dinheiro que eu vou lá e executo agora se você der o dinheiro e daí ele não executar aí você pode cobrar agora para encerrar presidente até pedindo minhas descusas aqui com a presidência não quero aproveitar do Vanderlei eu quero perguntar uma coisa Josué por que que ninguém cobra do secretário de meio ambiente que está fazendo lá uma licitação para aumentar em um milhão de reais por ano a despesa de limpeza pública desses gari ele quer comprar alugar aquela máquina aquela que nem liquidificador que varre rua sendo que não existe reclamação nenhuma quem que está reclamando aqui que as ruas estão mal varridas e que está ruim está sujo e por que que esse secretário tem o dinheiro e o Clodoaldo não tem por que que não transfere esse um milhão para a Secretaria de Obras então e a gente vê que isso aqui cheira maracutaia cheira maracutaia e ninguém fala nada e ninguém fala nada vereador apenas para construir o seu tempo eu só quero colocar essas coisas porque a gente fica de saco cheio que eu já falei em três sessões aqui ó e ninguém até agora veio me dar resposta o por que que estão contratando nessa máquina sendo que o hospital está fechando por falta de dinheiro essa é a resposta que eu quero essa é a resposta como próximo escrito o vereador Paulo Horácio o senhor tem cinco minutos espero que os cinco minutos do senhor não seja igual ao do vereador Roberto vamos ver primeiro de tudo só entrar na mesma discussão que os vereadores fizeram há pouco eu eu também faço aqui um elogio direto sempre o físico com a competência do engenheiro Clodoaldo nesse caso até eu chamo de engenheiro que está na execução da sua profissão o exército o melhor no caso o que eu discuto apenas é a maneira até parabenizá-lo que ele foi escolhido o político do ano na pesquisa da única publicidade vai receber o título no dia 17 de dezembro como político do ano é a maneira eu fico imaginando se todo mundo agora o doutor Cláudio chegasse fizesse um ofício para a população dizendo que a culpa é do Marco Osório que não está liberando as requisições daí vai o secretário Ronaldo que também enfrenta dificuldades todas as secretarias ponta enfrentam dificuldades ainda mais as secretarias com dinheiro vinculado que tem a obrigação constitucional de fazer o gasto e as secretarias de educação e de saúde já estão ultrapassando em muito o limite o mínimo constitucional justamente pela falta de dinheiro então tem que executar o orçamento sim a prioridade é saúde e educação é evidente que é saúde e educação então imagina se o Ronaldo amanhã vereador Ismael faça o mesmo ofício dizendo que determinados serviços não vão ser atendidos no final do ano por falta de liberação de requisição daí o doutor Cláudio chega amanhã e faz a mesma situação daí a doutora Sandra que ainda é a gestora técnica do hospital vem aqui dizer que o hospital vai deixar de atender porque não está sendo liberada a requisição o Marco Osório não vai poder sair de casa mais vai ficar parecendo que o culpado é o Marco Osório e na verdade a situação é financeira e esses números que o vereador Clodoaldo hoje torna público em forma de comunicado em papel timbrado inclusive da prefeitura até eu relatei eu falei desses números na sessão passada e os amigos até brincaram que eu devia entrar no lugar do doutor Josué como líder do governo e fazer a defesa é evidente eu presido a comissão de finanças a gente está vendo que a situação financeira caminha para aquilo que o próprio prefeito aqui caminha pelo que o ex-prefeito Albanor falou no dia da transmissão de cargo lá em janeiro da situação dificultosa que ia ser em 2013 das dificuldades todas então eu só questiono isso e faço questão de falar isso de livrar um pouco a minha carga em cima do Josué porque eu tenho me dado muito bem com ele apesar dos perfis falsos alimentados por pessoas que procuram se revestir com outros nomes de me atacar sempre que eu ouso falar da Secretaria de Obras ou de alguma outra coisa que mexa no calo de um ou outro perfil falso da internet que é duro porque a a população média que acessa a internet coloca faz aquilo como a verdade inicial então um perfil falso que a pessoa nem conhece quem é o cidadão coloca e divulga lá determinadas coisas fazendo parecer como se fosse verdade então aqui eu peço que a gente entenda só discuta a maneira e por isso que eu achei melhor convocá-lo para vir aqui explicar para explicar para a gente já que ele mandou ofício para nós todos o comunicado se é um problema financeiro como acredito que seja ou um problema do secretário de finanças que não está liberando as requisições porque foi isso que ele escreveu porque como o secretário ele vai dizer devido a situação financeira do município onde a secretaria de obras não consegue realizar o orçamento comparativo veja os anos tais e tais e tais porque ela foi afetada diretamente com a redução de 50 milhões a menos da execução orçamentária desse ano e a questão da execução orçamentária acho que é importante ver e esse número é prestar atenção concordo com o vereador Roberto falou acho que o secretário que executa e consegue resolver o problema tem que ter uma certa prioridade mas eu não vejo dinheiro sobrando em secretaria nenhuma da prefeitura para dizer que determinado secretário não fez isso ou não fez aquilo e que tenha recursos sobrando lá com relação ao hospital nós temos uma reunião muito extensa outro dia aqui com o diretor com o Frederico diretor administrativo daquele hospital com o secretário de saúde com o secretário de finanças diretor geral e esses 700 mil vereador José segundo o secretário de finanças aqui nos passou no dia não sairia dessa reserva de contingência se saiu é uma outra situação ele estava fazendo reserva com dinheiro porque essa casa nós fomos buscar o projeto de lei aprovou uma abertura de crédito adicional suplementar para a secretaria de saúde que não era para o serviço dos plantões médicos e sim serviço hospitalar de acordo com a justificativa do projeto 2 milhões e meio e que ele segundo ele disse teriam 500 e poucos mil reais de recurso livre da própria finanças que iria para a saúde e esse dinheiro não seria para os plantões médicos e sim para o hospital e parece que na quarta-feira teria uma outra reunião que não sei se ficou confirmada ou não já estou concluindo presidente é que eu me motivei um pouco o vereador Roberto estou indo aqui e uma situação também acho que alude ao caso da questão financeira tem a ver ou não confirmei ou não porque acessei no diário oficial e não vi que teria sido emitido pelo executivo um decreto vedando novos empenhos sem contrato da prefeitura até o final do ano e a natureza dos contratos com a secretaria de obras que a secretaria de obras tem com as empresas terceirizadas elas não tem natureza contratual porque são em trata de regime de ata de regiões de preço então se ela vai alugar uma máquina para atender lá o Pedrinho da Gazeta o Cabrini chegou o Pedrinho aqui a gente pode voltar a falar ela depende de uma previsão orçamentária mesmo já existindo a licitação não quer dizer que tenha dinheiro então talvez seja essa a reclamação porque existiu o contrato então eu encerro aqui meus comentários só fazendo registro ao Tevir que está sentado lá do Batman está tipo Batman e Robin hoje os dois aí na plateia e era esse presidente os comentários de hoje como próximo inscrito vereador Alex o senhor tem cinco minutos senhor presidente senhores vereadores eu queria só fazer um relato bem breve mas eu acho até interessante que o dia que o secretário de obras vir aqui eu acho interessante que o secretário de finanças também venha eu acho que é melhor porque é o seguinte daí não tem que um chegar aqui falar uma coisa e outro falar outra coisa porque é o seguinte o vereador Roberto relatou um assunto aqui uma realidade para o meio ambiente Ismael para incluir essa máquina que dá em torno de um milhão de reais a mais estava tudo liberado está liberado para fazer a licitação e o secretário o vereador Roberto citou aqui faz três sessões que está cobrando isso aqui e não vê a resposta eu faz mais de três meses que estou cobrando um veneno biológico para o pessoal poder trabalhar já comprei uma vez até até não queria nem falar isso já comprei uma vez só que hoje a população não quer que compre isso daqui porque é uma vergonha para o município é uma vergonha para o município o secretário até hoje ninguém deu bola de nada o único que me deu satisfação foi o Bagé que disse que não tinha o programa que o vereador Roberto deve saber melhor do que eu não tinha esse programa na Secretaria de Agricultura e sim no meio ambiente mas até hoje está lá o pessoal não pode trabalhar e ninguém dá bola que deve custar uns três, quatro mil reais para eliminar todos os bichinhos de Colônia Cristina e demais regiões e os caras não estão nem aí então se imagine se eles estão preocupados com a Secretaria de Obras seria isso senhor presidente não havendo mais escrito gostaria de participar também em primeiro lugar a honra a grande satisfação de estar presidindo hoje perante a grandes campeões conhecedores da política vereador Roberto como diz o senhor mas como um bom aluno pode ter certeza que farei um bom trabalho para representar bem o nobre presidente que hoje não está aqui presente o Pedrinho Nogueira aliás quero parabenizar o senhor pela condução da sessão apesar da sua rigidez assim com o tempo nota-se mas o senhor tem que ser assim mesmo parabéns mas o coração é mole quero fazer um comentário mais uma vez do trabalho que a gente vem fazendo aí com a CPI da Sanepar da maneira que vem acontecendo pelo município e tivemos até onde chegou algumas informações sobre a questão do Dala Torre Tropical o trabalho que está sendo feito ali também e as informações até que chegou que a Sanepar estava invadindo alguns terrenos passando os canos ali dentro desse terreno sem os moradores ter a noção e é bacana tudo isso porque muitas vezes as informações chegam quando chega da população é muito interessante quando chega de pessoas de repente querendo ajudar mais estrovando posso dizer assim maliciosas porque de repente acha que nós não temos coragem de ir até o bairro e as informações que chegaram que a Sanepar estava invadindo o terreno então estive lá pessoalmente fui em algumas casas e mais vereador Paulo Horácio a Sanepar fez sim um acordo com aquelas famílias houve um acordo de indenização para eles claro que não tem um prazo para pagamento Ismael mas não foi invadido naquela área nada disso então as pessoas só passaram a informação e diz olha pode chega lá e pegue a Sanepar de jeito acho que eles na verdade são pessoas interessadas em outro lado que o benefício não pode chegar para a comunidade há casos de casos há casos por exemplo que aconteceu nesse final de semana com a chuva que aonde você ia em rua que pelo menos tinha ali um antipó você passasse no domingo você ia dizer assim olha aqui é um barro por aqui nunca teve asfalto nessa rua porque as obras que está sendo feita daí as pessoas podem dizer assim mas para ter a obra é natural que a terra vai jogar a terra para o meio da rua mentira não precisa é um relaxo das empresas porque no dia que nós estivemos aqui falando com pessoas representando a Sanepar foi falado em audiência pública aqui dizendo que as empresas terceirizadas tinham que dar qualidade de serviço era responsável pelas obras que estão ali destruindo as calçadas que a responsabilidade são dessas empresas terceirizadas pasme quando cheguei num bate-papo esses dias uma pessoa representando o Paranacidade também confrontando na defesa que essa empresa terceirizada não precisa fazer essa calçada que está destruindo deixa essa obra esse pepino para a prefeitura no ano que vem peraí o que que tem a ver o Paranacidade ou uma pessoa do Paranacidade dizendo que essa obra o pagamento seria diferente não deu para entender muito bem porque essa defesa essas coisas que não não cabe porque se existe um ali uma contratação aonde tem quem destrói tem que arrumar porque que de repente tem que respeitar e não pode fazer isso porque infelizmente não pode falar roubo né mas como diz o vereador Roberto tem coisa errada aí tá tem coisa errada eu vou colocar mais 10 minutos aqui para me falar porque a Sanepar dá resultado tá um resultado que tem que trazer benefício para essa população vereador Roberto o que não pode deixar acontecer é quando dá essas enchentes as pessoas que moram nesses fundos de vala sabem muito bem que a Sanepar joga sua rede de esgoto para dentro da casa da pessoa e já foi falado em audiência aqui tá aqui o pessoal do jornal popular o Valdicrei que já ouviu isso e não não queiram aceitar mas é a dura realidade no dia que acontecer de alguém reclamando que perdeu um filho por doença e jamais a Sanepar vai admitir que ela é a grande responsável e o doutor José que é médico sabe muito bem que isso pode acontecer mais do que isso é como se fosse um estacionamento se você cobra você tem que na verdade qualquer coisa que acontece você tem que ser responsável por aquilo e a Sanepar faz um descaso Tianice tá aqui ó aqui na tua região tem uma parte que cobra-se a rede de esgoto uma parte não é toda a região hoje ainda teve algumas pessoas no gabinete visitando aquela região ali aonde existe uma bomba se você for ver quando dá alagamento transborda e simplesmente meu amigo vai o problema da saúde cadê a doença na verdade vai chegar até o morador então a Sanepar continua fazendo descaso e vou pedir pra todos os vereadores mesmo que não façam parte da comissão nós estamos chegando agora na podemos dizer já na conclusão de todo esse trabalho da CPI mas precisamos dar uma resposta positiva porque essa é a esperança da nossa população e vamos dar essa resposta não podemos deixar que a população continue sofrendo e a Sanepar vindo aqui no município tirar o direito da população levar roubar o seu dinheiro porque é assim que está fazendo no IP no Jatobá aonde está cobrando ao Tevir onde você mora e joga no fundo de vala ali e não dá resposta um descaso e cobro também alguns órgãos da prefeitura irresponsáveis que também não estão cumprindo com o seu trabalho vem aqui nas audiências tentam falar bonito mas é mentira o que está fazendo em resposta posteriormente está tampando o olho para o que a Sanepar está fazendo se é um morador que vai fazer qualquer obra menor que seja no fundo de vala estão indo lá para multar mas a Sanepar faz o que quer aqui no município e continua o descaso envolve secretarias e peço a Deus que não envolva secretários se não não tenho dúvida que todos os vereadores estão de comum acordo que vai ouvir o nome deles aqui em plenário mais uma vez quero agradecer a presença de todos em nome também do presidente Pedro Nogueira que não está presente hoje a compreensão dos nobres experientes vereadores aonde serei um eterno aluno doutor Josué mas para o benefício da nossa população serei um grande professor não tenha dúvida disso invocam invocam as bênçãos a proteção de Deus para declarar encerrada a presente sessão a proteção de Deus te abençoe a proteção de Deus